16 de agosto. Aceite o ensino. Aceitai o meu ensino e não a prata. E o conhecimento antes do que o ouro escolhido. Provérbios capítulo 8 verso 10. Você só valoriza as coisas que lhe interessam. É uma lei da vida. Ninguém para debaixo de uma laranjeira se não gosta de laranja. O dinheiro interessa a todos. É inquestionável o seu valor. Outro dia alguém disse, você não compra felicidade com dinheiro, mas que o dinheiro ajuda? Ah, ajuda. No entanto, o texto de hoje mostra que em lugar de procurar o que ajuda, é melhor procurar a própria felicidade. Os livros de salmos e provérbios dão a impressão de serem repetitivos ao afirmarem que o segredo da felicidade é encontrar o caminho e andar nele. A felicidade não é uma meta, é um caminho. Você não chega, você anda. Avança enquanto é feliz. No dia em que você parar, achando que alcançou a felicidade, deixa de ser feliz. Se a felicidade é um caminho, de certo modo é um processo. Todo processo envolve crescimento e não existe crescimento sem aprendizado. Por isso, Salomão afirma, aceitai o meu ensino. Para aceitar o ensino, a primeira coisa que você deve aceitar é que o mestre sabe mais do que você. É preciso humildade. O orgulho é a maior barreira do processo de aprendizagem. E o coração humano é naturalmente orgulhoso. Acha que sabe tudo e que tem condições de encontrar o seu próprio caminho. Perde-se na selva amaranhada de seus próprios raciocínios. Justifica seus erros, explica suas atitudes, mas não se entrega. Deus poderia abandonar a criatura boiando nas águas turbulentas da suficiência própria, mas não o faz. Está sempre disposto a ensinar. Ele conhece bem o caminho. Ele nos criou. Conhece os rincões mais escuros e tenebrosos do coração e da mente. Está sempre disposto a ensinar a criatura que deseja aprender. A joia mais cara do mundo não tem valor nenhum nas mãos de alguém que a rejeita. As coisas só têm sentido se ocupam um lugar no seu coração e o inspiram à ação. Aceite hoje os conselhos divinos. Coloque-os em prática. Viva-os. Experimente-os. Ouça a voz de Deus dizendo Aceitai o meu ensino e não a prata e o conhecimento antes do que o ouro escolhido. Aceite.